Dia 340 Dessa vez, expliquei a vocês que os ucranianos quebraram lentamente o ímpeto do avanço russo, disparando contra as posições russas nas duas aldeias com tanques, morteiros e artilharia. Como resultado, os ucranianos expulsaram com sucesso os russos das posições do sul e conduziram contra-ataque nas posições do leste, restabelecendo controles sobre metade do vilarejo. As lutas posicionais imobilizaram ainda mais os russos, e como neste caso o tempo trabalha contra os russos, eles tentaram restaurar o controle sobre o vilarejo oriental a todo custo. A perda dessa área significaria que os russos precisariam basicamente recomeçar sua operação do zero. Os ucranianos também percebem isso e, por isso, têm reforçado este grupo e aumentado a intensidade dos seus contra-ataques. Ontem, os ucranianos fizeram um último contra-ataque pesado e afastaram os russos deste vilarejo. Curiosamente, fontes russas começaram a circular imagens de prisioneiros de guerra ucranianos, que eles teriam supostamente capturados no mesmo dia e na mesma região, após iniciar um avanço com seus tanques. No entanto, muitas fontes indicam que este vídeo foi gravado quando os russos haviam entrado lá há cinco dias. Fontes russas também diminuíram sua cobertura desta região nos últimos dois dias, e não deram quaisquer detalhes sobre quaisquer avanços e suas implicações favoráveis. Em vez disso, os relatórios sugerem que as lutas são amplamente posicionais. É importante ressaltar que um dos relatórios mais recentes observou que a única direção viável para os russos é o sul e não o leste, o que embasa a conclusão de que os russos aqui expulsaram os russos com sucesso. E quando se trata da parte sul de Burledar, que os russos estão priorizando, ela é de fato menos protegida do que a parte leste. Devido à estrutura da cidade, a defesa ucraniana nas partes sul e oeste da cidade é inerentemente mais fraca. Fontes ucranianas sugerem que os russos começaram a bombardear essa cidade. E, como a artilharia regular não era nem de longe o suficiente para apoiar a operação no solo, os russos também estiveram empregando artilharia termobárica e até aviação. De fato, nos últimos cinco dias, as perdas russas em aeronaves dispararam e chegaram a seis caças e sete helicópteros. Em comparação, antes de os russos atacarem Burledar, os ucranianos levaram quatro semanas para abater o mesmo número de helicópteros e mais de seis semanas para abater o mesmo número de caças. E mesmo que os números digam respeito a toda a frente, as perdas russas na aviação só dispararam desde o dia em que os russos começaram a atacar Burledar. Os russos também abriram mais duas linhas de ataque, uma das fazendas em direção à área industrial e outra em direção à Pretyustivka. Tais ações enfatizam ainda mais que os russos estão mudando seu foco para as partes sul e oeste da cidade, apoiando a avaliação de que os russos foram afastados das posições orientais. O ataque a Pretyustivka também é, provavelmente, uma tentativa de esticar as forças ucranianas e fazer-os alocar tropas em outras regiões além de Burledar. No geral, um ataque repentino a Burledar, com o objetivo de estabelecer rapidamente o controle sobre a cidade, valeu! E os russos mais uma vez recorreram à luta posicional e à forte dependência da artilharia e da aviação. Um oficial e coordenador militar ucraniano afirmou recentemente que a situação se estabilizou e que as forças russas não conseguiram flanquear as forças ucranianas e assumir o controle das estradas vizinhas. Se você é contra a invasão da Ucrânia e quer apoiar o trabalho que estou fazendo, considere curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e se inscrever no canal. Desta forma, você pode mostrar seu apoio não apenas neste canal, mas também ao povo ucraniano. Obrigado por assistir e até a próxima reportagem!